Cristiano Ronaldo condenado a 99 chicotadas Entenda essa história O astro português poderia encarar uma pena de 99 chicotadas por adultério na próxima vez que for ao Irã depois que tirou uma foto com uma pintura do país de acordo com a mídia iraniana Ainda há informações que um grande número de advogados do país apresentou uma espécie de queixa contra o astro do Al-Nas por causa da fotografia em si registrada durante uma viagem do atleta ao Irã em setembro Ronaldo esteve no Irã com Al-Nasar para enfrentar o Persepolis na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia no mês passado Na época Cristiano Ronaldo recebeu da pintora iraniana Fatima Ramimi quadros feitos especialmente para eles Durante o encontro o atleta teria beijado o rosto da artista e dado uma camisa autografada de presente para ela Na hora da foto pousou a mão sobre os ombros dela o que teria atraído a fúria dos advogados locais A rede iraniana Shark & Ross, segundo o Mundo Deportivo disse que a justiça iraniana reagiu a foto condenando o Ronaldo a 99 chicotadas na próxima vez que ele pisar no país O jogador pode ter que ir novamente ao Irã na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia Segundo a mídia local, Ronaldo poderia ser preso para ser obrigado a cumprir essa pena se estiver no país No entanto, de acordo com o jornal Marca a pena pode ser perdoada se os atos não forem puníveis ou se demonstrar remorso Bom, claramente Cristiano Ronaldo não sabia dessa lei e se soubesse com toda certeza não teria feito o que ele fez Na minha visão ele deve ser absolvido dessa acusação e possivelmente pagar alguma espécie de multa e depois isso seguirá normalmente